Olá 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 a gente vai de baixo para cima Bragantino com sete pontos ganhou de um a zero do Corinthians tá certo vamos ver então o café com leite Corinthians né que a situação olha eu já estou vendo a fritura do Tonhão da fiel né não é mais o Tonhão da fiel já estão já já vai começar já tá pega os lança aí meu Tonhão e fiel Cross não vamos vamos assistir os lança aí que eu vou agregar aqui no programa com comentários perpé perpicaças eu já vi que tem muita gente não que não é que nem você também que é vindo do VP muita gente fala que pô cara jogou realmente a última vez que o Corinthians jogou bem e foi lá com o VP e tal sei o quê mas olha que pera que nos traiu realmente eu 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 nos traiu você quis dizer né nos traiu os dois você quer dizer agora aliás ele fez mais mal para o Flamengo do que para o Corinthians e fez bem só no final que ele cagou e a lá já cedo assim não é possível não foi no final o gol não foi caraca vitinho e aí já queriam não 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 mas pera aí e queriam já queriam bater no Cássio aqui também aí vocês me falam se isso daí era é frango não acho que aí é o que eu falo aí começa as caças bruxas mas depois eu falo isso aí foi a marcação dele que tinha ninguém no cara só assim o famoso Mateuzinho não confiaram no poder de paz do amigo ali eu te avisto impedido realmente mas não tava no famoso Mateuzinho aí eu acho que ele deu uma falhada mas vamos lá se fosse o Fagner tá lá lógico mas mas o Mateuzinho foi titular foi titular mas eu vou vou o Dava vou fazer algumas indagações as perguntas para falar com o nosso torcedor corintiano Epa penal não deu Juizão tem que dar olha lá é o Klaus é o Klaus não é o Klaus estava no Bavinha do Bavinha olha lá que legal Bavinha emocionante realmente lá vem o poderoso ataque do Corinthians aí vamos ver vamos dar emoção não não tem como eu tô sem vitalidade cara desculpa assim parabéns os times aí que um todo um jogou todo de preto jogou todo isso obrigado dá para enxergar bem inclusive pessoal quem tiver quem quiser comprar um HD para o Klaus aí para ajudar ele a baixar os vídeos para mostrar para o filho dele ainda bem que tem todos na Libertadores tem Mundial dá para ver o vídeo do Mundial no Galo né Claro que dá para ver o Casa Blanca para ver o Casa Blanca não é o Pedro Henrique não pode perder não não fez só tava impedido aliás se é o Yuri eu já não sei se o que você faria mas o Yuri é ruim tu errou errou por cada cara por isso que eu digo para você você gosta né você se anima né vai falar aí eu fiquei bravo por você tu viu a bola que o Pedro Henrique deu para o Yuri que ele podia ter abaixado e seguir ele dominou e o Pedro ele domina a bola o cara com muito pouco hein o Pedro ele domina a bola o Pedro Raul o Pedro Raul faz assim tipo não é possível que você fez isso tipo incrédulo é possível incrédulo com o Yuri Alberto é possível ele sempre nos surpreende mas eu só quero que vocês assistam aí depois eu descasco eu não aguento nem ver mais eu tô realmente nos meus limites o Cleitinho e ele deu o leitinho caramba só isso tá bom né foi no momento acabou acabou é é isso aí o jogo e aí assim nota assim por vista que nota ai vamos lá da avó Corinthians na verdade Red Bull não pode 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 agora hoje pode pode Red Bull Bragantino um Corinthians zero vamos lá o Davo já vou começar falando o seguinte eu tô acostumado sempre quando eu falo aqui né porque eu sou um super gato mestre super condumentarista não eu sou merda mas tem coisa que o óbvio e o óbvio qualquer torcedor enxerga é a gente comentou aqui Matheus que às vezes a pessoa tem uma percepção de que o time tá melhorando a evolução quando ela confunde com que o entrosamento jogadores certo é claro que quando chegou o garro coronado enfim esses jogadores eles estavam perdidos um com o outro é que nem colocar nós três aqui no primeiro mês o que que vai acontecer a gente tá perdido dois meses treinando o que que acontece eu sei se você prefere a bola longa bola curto passe mais curto você vai passar primeiro para depois eu tocar se você quer receber isso é entrosamento o que acontece o que as pessoas têm a a a ideia de que tá melhorando é o entrosamento dos jogadores taticamente esse time é ridículo o Antônio e eu preciso falar isso isso quer dizer que eu quero que ele saia não caralho talvez não agora não tô falando real não precisa dele sair só que ele precisa melhorar muito nisso ainda muito que é em relação ao tático o Corinthians hoje é um time sem repertório nenhum se você marca o Corinthians hoje ele não sabe como se livrar daquilo o jogo contra o Atlético Mineiro os dez primeiros minutos o Corinthians domina o jogo pressiona quando o Atlético Mineiro entende que o Corinthians só tem aquilo a oferecer ele acaba com o jogo mata e domina o jogo inteiro isso acontece com todos os jogos e aí vamos lá a o Antônio Oliveira nos livrou ali do Paulista legal ele ajudou com que a gente não caísse é bem verdade que tem o que tá acontecendo com o São Paulo derruba o técnico todo mundo melhora mas tá bom vamos colocar na conta do Antônio Oliveira nos livrou parabéns o Antônio Oliveira é bom em não cair mesmo não caiu com Cuiabá não é aliás não foi isso ficou na nossa frente legal agora eu pergunto para vocês o Corinthians contratou um técnico para não cair acho que não né então não é isso que eu espero do técnico então começa daí o Antônio Oliveira ele é um cara que ele mexe mal mexe mal em game é um cara que tá escalando mal tá escalando mal e isso aí por último o que mais tem me deixado puto da vida a demora para consertar a merda que ele mesmo causa porque as escalações do Antônio Oliveira ele não sabe o que faz você falou do Vitor Pereira ele inventava só que por exemplo ninguém lembra disso quando ele pegou o Mantuan lá atrás o Mantuan todo mundo achincalhava ele pegou o Mantuan colocou na ponta direita o moleque que foi tão bem que foi vendido lá para o Zenit verdade é verdade isso foi o Vitor Pereira ele pegava o Piton e subia para lembra que ele pegava o Murilo ele pegava o Piton e colocava de ponta só que com essas mudanças do Vitor Pereira ele tinha repertório para mudar reclame do que quiser foi um cuzão caralho mas é o que eu falei foi o melhor técnico que a gente teve desde 2019 o resultado tá aí ele conseguia ele tinha repertório por mais que fosse que errasse tinha repertório vamos voltar para o Antônio Oliveira é um técnico que além de demorar para mexer escala mal eu não entendo o Matheus você tá ligado que eu tô falando assiste o jogo do Corinthians e tenta entender a linha do Corinthians não existe não tem tática nenhuma os jogadores não fazem uma triangulação uma triangulação você não vê uma transição de bola com o do ala para com o centro avante você não vê você não vê as funções modificar você não vê transição você não vê o atacante tomar espaço vazio futebol a maioria das vezes é tomar espaço vazio do adversário cara você não ataca o exemplo básico é essa bola que a gente falou que o Bragantino deu o cara nem viu onde o cara tava esse é treinado esse é o ponto da questão dos desenhos que você vê geralmente eles se repetirem ao longo do jogo porque essa jogada treinamos essa estratégia e aí o que que a galera confunde meu caro Caio com evolução o entrosamento dos jogadores então você vê o garro coronado são jogadores técnicos eles vão se entender e aí no entender se entre jogadores parece uma evolução do time entrosamento tático não existe isso é mão do treinador e eu preciso falar isso aí vem eu vou esperar aparecer o comentário limitado em quem vai ver esse vídeo que é merece o luxemburgo merece o mano Menezes desculpa se você comentar isso eu tenho que falar você não entende bolhufas de futebol porque qualquer um cego ou quem ligar a televisão e assistir vai ver que o Antônio Oliveira é fraco é um técnico sem repertório isso quer dizer que ele precisa muito melhorar melhorar entender onde ele tá porque o Corinthians hoje vamos lá o Corinthians tem um elenco pior do que o Red Bull Brantino eu acho que não acho que é melhor Botafogo eu acho eu acho que é muito melhor a ponto de olha nós perdemos de 2 a 0 para o Juventude não não e aí o mesmo Juventude é goleado por 5 a 0 Juventude por exemplo é isso e tá atrás de Criciú nesses três quatro jogos do Juventude contou menos que para mim é tipo não só ele não eu não sei se ele ele realmente é fraco ou é tipo os caras não tô fazendo nada que ele tá pedindo não eu acho muito difícil eu acho muito difícil e aí vamos lá eu pego esses dois exemplos porque porque se você for pegar peça a peça o Corinthians tem boas peças ali não é melhor que o Bragantino enfim eu acho que algumas peças é melhor que o próprio Botafogo mas aí vai parecer que a clubismo mas enfim só fiz essa pergunta para a gente ter um uma comparação que foram dois times que ganharam da gente pô a gente pede 2 a 0 do Juventude no Amasso e o Botafogo vai lá e ganha de 5 do Juventude tá certo essa disparidade aí não tá até tem muita coisa errada então assim o Corinthians hoje eu dava é um time frágil sem repertório no jogo contra o Red Bull é um monte de lança parece que eu tô vendo os últimos três anos por isso que eu falei que eu vou repetir um monte de lançamento Matheus daqueles que a gente odeia forçado de zagueiro para atacante e às vezes que funcionou foi quando a bola dá uma resvalada no zagueiro sobre a gente consegue alguma coisa cara isso não existe e aí você pode falar assim nossa cross mas tudo isso é os jogadores reservas do Corinthians e aí eu pergunto para você aí que tem esse argumento fácil quem são os titulares fala para mim o Yuri Alberto talvez aí eu questiono mas Pedro Raul não é Romero não é cometeu crime Pedro Henrique jogou não é Wesley não é meio de campo o Cássio é o único e que tá falhando deveria ser essa pergunta aí você pega o meio de campo Fausto Vera não é Maicon não é talvez o time do Ranieri olha temos dois titulares quem é o time do lado ninguém sabe Davi então assim até hoje e vou além desde 2019 o Corinthians não tem um time titular não tem eu acho pior que isso sabe que que é tipo assim como que do nada o cara que nem entra tipo Pedro Henrique é titular outro jogo tipo não é que ele tá entrando todos os jogos ele já entrou alguns e tal mas você do nada é titular e que tipo o Yuri não serve aí do nada entendeu esse é o Antônio Oliveira e aí isso que você falou Matheus exato isso que você falou aí num desenho tático o Antônio Oliveira me pega exatamente ele pega o Yuri Alberto e coloca aí o Alberto Romero e Wesley no outro ele inverte tudo aí quando ele coloca o Yuri Alberto ponta Pedro Raul e sei lá Romero cara ele não sabe o que ele tá fazendo e eu entendo que o Yuri Alberto pode fazer mais de uma função que é o que você tá querendo dizer mas assim ele quer ele bota o cara de ponta e ao mesmo tempo o cara é segundo atacante do Pedro Raul e do nada ele é o do centroavante realmente cara não vai render e aí o Matheus é uma é um olhar clínico de quem do técnico da comissão que tá em campo eles não sabem o que eles estão fazendo e aí Dava tem uma coisa que eu tô acostumado principalmente lá no décimo tá falando de Corinthians todo início de ano é uma coisa de percepção lógica que a gente tem lógica você tá vendo as coisas que vão funcionar e as que não vão porra eu torço para tá errado que eu não tenho esses erros esses erros se eu errar o Corinthians vai voar certo se eu tiver errado sobre o Antônio o Corinthians vai voar eu espero que ele mude eu espero que ele melhore até hoje terceiro jogo válido pelo campeonato brasileiro que não adianta ficar lembrando de Paulista é um técnico fraco e sem repertório ele não consegue modificar absolutamente nada a melhora que o Yuri Alberto teve foi no campeonato Paulista gente com times fracos times fracos que o Corinthians sofreu foi amassado vocês tão entendendo então assim quando a gente começa a enfrentar equipes como o próprio juventude né ficar jogando com vontade porra dando a vida sabe diferente do outro lado aí você pega o próprio Red Bull que não tá bem não entende vem decepcionando pelo que é o Red Bull então assim aí eu vou falar o que eu dava porque existe agora uma passação de pano uma lampeção de bola do Antônio Oliveira que eu não entendo técnico não tem ligação nenhuma não tem identificação nenhuma não fez nada por merecer mas você não pode criticar que vai aparecer um limitado cego falando merece não encher burguinho então assim cara o que a gente tem que ver analisar é o que que é o Antônio Oliveira hoje nada o que que ele apresenta em campo diante do time que ele tem que eu acho que pode apresentar muito mais nada nada Antônio Oliveira é fraco de repertório não apresenta uma mudança tática mexe muito mal escala mal e demora para mexer você quer um combo pior do que isso assim cara aí sabe o que vai acontecer vai ganhar em casa de dois time fraco aí em casa que o Corinthians é forte pronto aí já vai iludir um monte de gente não olha aí tá vendo você tava errado cara tem coisas que são só que tem coisa que é óbvio não ver quem não quer eu não vou ficar chupando bago de técnico não vou nenhum o caso eu tô metendo o pau nele cara que é o cara que eu para mim o maior jogador da história o caso tem que ir para o banco já falei diversas vezes e não acho que tenha falhado nesse nos últimos dois falhou eu não vou falar de 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 técnico porque metade da torcidinha que tem o que bem questionável tá tá achando ruim então vou falar técnico limitado sem repertório e se não abrir o olho quando abrir o olhar o Antônio Oliveira não melhorou a gente já tá já estamos né aonde estamos na zona né olha só o o próximo jogo do Corinthians é ganhar contra a gente no Júnior lá complicadíssimo esse jogo né tipo hoje hoje da situação corinthians tá ganhar esse jogo na gente não é um milagre você tá um milagre de um favorito para esse jogo sim dá dá para ganhar de bola é mais né não perder lá ser o melhor resultado possível mas é que esse é um negócio cara o Antônio Oliveira né isso é uma coisa que realmente a gente fala aqui né como que a mídia também né acho que a gente tem essa coisa de que automaticamente porque o cara é da melhor escola de outro treinador do mundo que a portuguesa a gente releva um monte de coisa na hora de chamar porque o Antônio Oliveira a gente tá usando o negócio do Carpini e o próprio Zubeldia que eu acho que esses três técnicos o Antônio Oliveira Carpini e o Zubeldia não tem tamanho para pegar os time que estão pegando não tem tamanho para pegar o São Paulo e o Antônio Oliveira não é um cara que tem o tamanho para pegar o Corinthians o que tem um pouco mais de lastro mas é bom também é só que eu né que nem na época a situação do Corinthians quando o mano vai embora era dramática de arrumar um treinador também então acabou pegando lá o cara que já tinha experiência de ser e tal mas não deixa de ser uma aposta não é o cara que né tem tem esse e de novo aquela coisa é você treinar o Cuiabá é um tipo de jogo o Corinthians é outro e as coisas um problema diferente e de novo eu não acho realmente que o que o Corinthians tem um um elenco horroroso não eu acho que tá curto eu curto tá faltando peça e ele ele é um elenco é desequilibrado né é não assim e outra coisa também o trazer o quando você tem jogadores que modificam muito jeito que o time joga por exemplo o coronado é um cara a posição dele ali ela é uma posição que muda muito estrutura do time e se você não ajeitar é muito é muito diferente você jogar com o garro maicon e ranielli Wesley Pedro Raul e o Yuri Alberto e botar o coronado ali no meio você muda demais o time né sem ter pensado muito nisso isso que parece parece que botou ali para ver se cria mais os dois ali na frente mas cria não claro que cria mas o que acontece o coronado não tem físico para recompor não e ele tava marcando ainda pois é a mim foi jogador participativo e cometeu até faltas bobas por ter sido participativo só que aí você mexe numa coisa que eu vou jogar com dois pontos é muito diferente né então você tem que entender que essas mudanças são algo que você tem que ver se vai encaixar ali né E aí tem essas coisas o negócio do Romero para mim é muito estranho porque esse cara tem um jogador que tá 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 na fase iluminada você bota para jogar irmão você não sabe eu acho que ele tirou porque contra o Atlético ele foi mal né assim o que que eu acho é deste time do Corinthians eu acho que o Dava matou e assim eu acho que o Antônio Oliveira eu acho que ele tem boas ideias só que eu acho que assim ele não tá conseguindo convertê-la se é o fato sim mas a minha grande questão é eu eu acho que a diretoria do Corinthians ela peca pela falta de convicção do que que ela quer tipo assim o que que ela quer qual que é o porque gente o jeito que a diretoria escolhe e espera que o time jogue é a chave da parada porque você contrata um técnico que você fala pô a gente quer jogar de uma forma reativa você tá dando um recado para torcida a expectativa tá sendo criada sobre isso beleza o André Oliveira ele chega e o Corinthians tende a dizer tem de ao que dar a entender é que eu quero ser o time mais protagonista beleza tem bola a minha grande questão eu acho que mata tudo a discussão é é o elenco desequilibrado gente sim é o elenco muito equilibrado é um elenco ruim não não é mas tem boas peças tem só que desequilibrado como assim defensivamente tem um bom lateral direito o Mateuzinho Fagner beleza matam bem a função tem Carlos Miguel Cássio beleza a zaga talvez não seja o grande problema mas precisava será que não precisa de um zagueiro ainda melhor não sei talvez o cacá não encaixou beleza ainda tem discussão acho que os dois que estão ali os titulares aí chega lateral esquerda não dá o lugar o meio de campo desculpa gente defensivamente o corinthians marca muito mal o negócio é que você é totalmente sobrecarregado cara porque o segundo volante que não consegue e o setor defensivo do corinthians o setor defensivo eu vou dizer desde o ataque até o zagueiro e goleiro para marcar cara não encaixa não encaixa o Ranieri corre para todo lado igual maluco o Hugo quando você precisa atacar ele não ataca e mais uma vez que eu acho que a gente tem que bater na tela que a gente falou semana passada cara o melhor Corinthians e eu acho que ele até tentou em determinados momentos fazer isso é quando vai sair jogando com o terceiro zagueiro e liberar o Mateuzinho cara esse negócio de tentar criar com o Hugo não dá cara ele é um jogador de toque de bola de lado ele não é um cara que vai para cima ele não tem qualidade técnica para um contra um o negócio dele é mais ele é um terceiro zagueiro praticamente a grande questão é que isso e aí que bom que os corinthians não estão nessa mas isso do corinthians que você tá sobrecarregado o Ranieri muitas vezes pode até queimar o cara falando tipo o cara não marca só cara tá segurando o piano sozinho tem um outro primeiro volante nesse time cara ó hoje o que a gente tem disponível dava é o Paulinho tá o Paulinho hoje seria um cara que daria para jogar nessa função também mas ele já mudou já faz muito tempo então ele joga muito mais a frente então a gente teria ali para trás o Ranieri nós teríamos para trás talvez um Fausto Vera que foi testado o coronado também e ele testou até o coronado é não aí eu tô entendendo testou até o coronado essa posição é o sentido mas eu entendo tudo que você está falando vocês têm razão também só que por exemplo se ele vai lá e libera um pouco mais o Mateuzinho ou o Mateus libera o Mateuzinho sabe o que vai acontecer no outro jogo ele já mudou absolutamente tudo porque na cabeça dele o que importa é realmente manter essa linha toda torta que ele acha que é o correto e que eu não consegui entender então vamos lá a gente conseguiu formar um time ali que foi competente contra o Atlético Mineiro você pode ter certeza que no próximo ele vai mudar tudo e essa teimosia é algo que eu já ouvia falar do Cuiabá galera do Cuiabá fala você vai ver como esse cara é teimoso pois cara não muda esse cara é teimoso só que eu acho que ele não muda e o que eu tô percebendo não é porque ele é teimoso é porque não tem nada mesmo você falou das ideias Mateus eu nem isso acho que tem muita ideia legal não 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 tem ideia nenhuma não vi nenhuma ideia é legal que ele tem quando você viu o Cuiabá dele você via ele tinha ideias assim claras funcionava que era tipo assim eu que ele queria jogar concentrava antealto independente se era o Davis ou não ele queria jogar concentrava antealto ele tinha dois pontos que entrava em velocidade quando ele fechava saia muito velocidade e incomodava muito só que no time do Corinthians o que eu o que eu sinto é ou ele não tem repertório para jogar com o protagonista e ou ele não 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 tá sabendo o que fazer com esse time porque assim o time do Corinthians para mim de verdade e aí eu aí é uma parada que eu olhei no eleitor eu não acho que o time do Corinthians é para propor jogo gente sabe porque os pontas do Corinthians não são tão bons um contra um o Romero não é esse cara do um contra um mas é um cara que faz a direita mas ele não é um cara que só Wesley essa função que cria aí talvez um mosquito que é rápido aí você vai falar pô mas tem um coronado e o garro que que tem qualidade não são contra quem que eles vão passar a bola é verdade também não são jogadores de um bom então o que você pode fazer joga a bola para esses caras para o garro e coronado botar a bola para o Romero para o Wesley para o mosquito ou para o né em velocidade no espaço vazio porque se não encontrou esses caras não resolvem você criar é nada mais nada menos que você tocar a bola de lado Cruz e aí toca a bola de lado quando a defesa pronta vai tomar contra-ataque eu concordo e tem mais é o coronado ele é um jogador muito técnico o garro jogador muito técnico mas não são jogadores de um contra um eles no meio de campo não vão conseguir avançar se dois fecharem eles acontece o seguinte o garro tem que jogar atrás do a gente discutiu isso aqui outro dia o garro jogador para jogar atrás do atacante coronado um pouquinho mais atrás nessa criação e aí você tem que mudar o desenho e aí a gente volta a que a falta de repertório treinador porque é sempre a mesma coisa que não dá para entender é uma bagunça então a gente comentou aqui você entra no 4 4 2 sai desse 4 3 3 que não tá funcionando não tem que sair não vai funcionar já tá claro se você mete um 4 3 3 o Ranieri fica o que que a gente falou atolado não você vai ter um cara de contenção aí aí não esse Ranieri é fraclaro bota você para marcar 300 cara do meio de campo você vai acabar com o cara porra assim aí que que falta o cara não sabe o que que é um 4 duvido que ele falou porque o Atlético é o exemplo claro disso antes do Felipão chegar o Atlético tentava porque ele tava jogando três atacantes descobriram que Paulinho e Hulk centralizado os dois joga muito junto só botou quatro ali no meio então tipo assim funcionou você for o meio de campo e as vezes a dúvida aproxima jogadores esse gol do Bragantino quem que era para tá marcando o Vitinho o Mateusinho ele tava já tá lá não ele tava no lanço ele só tava ali tomou o corte e não teve a volta entendeu sabe quando você tá indo para o lado o cara corta para o outro você fica já e ele achou que o canal ia meter a bola é mas isso é uma coisa também e aí justamente e aí isso é uma coisa do que o outro livro tem que ter também Mateuzinho a o grande problema do Flamengo era defensivo sabe ele ia muito até cruzava bem tinha qualidade mas na hora de marcar ele tinha problema com tempo de marcação e ele tinha um contra um ele perdia todas é um problema que então assim você tem que entender esse negócio que o coi fez o Mateusinho vai tem que fechar para três é uma coisa assim no Corinthians a gente tem dois laterais que são ofensivos é então que se você pôr o Farina para marcar ele marca mas daquele jeito né resolveu o problema de uma vez e nos deu um expulso